Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou a Vanessa, esse é o canal Madame Mística Oráculos, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nosso vídeo de hoje vou trazer uma mensagem do nosso querido pai Ogum, vamos ver o que ele quer transmitir para vocês nesse momento. Mas, antes de começar, quero convidar você a participar da nossa corrente do reiki. O reiki, para quem não sabe, né, eu explico todo o vídeo, é uma energia que é uma energia de cura, tá? E atua em todas as áreas da sua vida. Então, se você está com algum problema, precisa de ajuda, precisa de uma limpeza, deixe o teu nome completo nos comentários ou as tuas iniciais e não esqueçam de deixar a data de nascimento, tá certo? O envio é feito toda noite para vocês, então toda noite, normalmente, mas na madrugada vocês recebem essa energia, tá bom? Vamos lá então, tenho duas opções aqui para vocês, a primeira é um olho de tigre e a segunda é uma sodalita azul. Já sabem, se tiver necessidade, pausa o vídeo para escolher, se quiser também ouçam as duas opções, tá certo? Vamos lá então, vou começar aqui pelo olho de tigre, vamos lá, vamos ver o que que pai Ogum traz para você nesse momento, salve o nosso pai Ogum. Opa! Virou alguém. Vai sentir que tem alguma alegria muito grande para acontecer na tua vida, tá? Pai Ogum já quer mostrar alguma resolução importante que você espera há muito tempo. Com certeza, ó. Primeiro, pai Ogum aqui já abre a tua leitura falando de você sendo reconhecido por algo, tá? Tem uma vitória em alguma área da sua vida, tá? Aqui é uma espécie de recompensa mesmo que vem para você, tá? Pode ser algo que até você nem imagine algo que você nem espere. Pode ser um reconhecimento do teu trabalho, pode ser um reconhecimento inclusive em outra área da tua vida, tá? Então, pai Ogum está trazendo essa primeira excelente notícia para vocês, tá bom? Bom, pai Ogum vem falando aqui também, ó, de notícias muito positivas no teu caminho, né? Mensagens positivas, ele vem falando de situações que se renovam, tá? Em relacionamento aqui, principalmente nos relacionamentos afetivos, pai Ogum, ele vem falando de um período de maior união, né? Para quem está no relacionamento, relacionamento tá ok, tá legal, mas é como se vocês se conectassem mais, como se tivesse, como se a confiança fosse aumentada, né? Como se principalmente o teu parceiro sentisse mais confiança para contar para você, né? O que incomoda, para contar algum tipo de conflito, para contar algum tipo de mágoa, tá? Pai Ogum fala o seguinte, né? Voltando só um pouquinho aqui, é... Nesse reconhecimento aqui que vocês vão ter, né? Nessa vitória, nessa situação positiva que vem acontecendo na tua vida, ele fala para você segurar um pouquinho, tá? Então, vamos supor, teve um aumento de salário, não precisa falar para todo mundo, né? Foi promovido, não precisa colocar lá no grupo da família, tá? Ou naquele grupo de amigos que você tem. Ele fala, vitória é tua, então ele fala, não é hora de você expor isso ainda, tá? De uma forma ou de outra, as pessoas vão ficar sabendo quem é você, o que você faz, é... E as tuas vitórias, tá? Mas ninguém precisa saber dos detalhes, tá bom? Pai Ogum... Ele vem falando assim, ó... Tem uma pessoa aí do teu passado, né? Que tem uma mágoa muito profunda, tem uma mágoa muito intensa, né? Essa pessoa tem até um arrependimento sobre algo que ela fez que te afetou, né? Ou alguma coisa que ela fez diretamente para você, tá? Essa pessoa tá com vontade, né? Tá pensando... Tá um pouco sem coragem ainda, tá? Mas tá pensando em entrar em contato com você. Não, essa pessoa não vai te pedir desculpas. Essa pessoa, ela quer entrar em contato com você e ela vai agir, vai tentar agir como... Com naturalidade, como se nada tivesse acontecido, sabe? Como se vocês tivessem conversado ontem e hoje é um novo dia, acabou, né? Não aconteceu nada, tá? Daí o que que Pai Ogum fala aqui? Fica a seu critério, tá? Se você tiver que conversar com essa pessoa, você vai sentir no teu coração. Se você achar que você tem que perdoar, que você tem que manter essa pessoa na tua vida ou trazer, né? Ou permitir que essa pessoa faça parte da sua vida novamente, fica a seu critério, tá? Eu vejo aqui que você foi magoado, né? Ou magoada, que você passou por muito conflito, por muito sofrimento por conta dessa pessoa, tá? Então, Pai Ogum fala, a decisão é tua, né? Aqui, como a gente fala, baralho, né? Leitura de cartas nunca é sentença, tá? Então, se essa pessoa retornar abre o teu caminho, ouça, mais do que nunca, ouça o teu coração, né? Se você tiver disposto ou disposta, se quiser, abre o teu coração, ouça o que essa pessoa tem a dizer, por mais que ela não vá te pedir desculpas, ouça o que que ela quer com você, né? Porque ela volta com alguma intenção, tá? Então, ouve essa pessoa e você decide o que você faz, né? Se você mantém, se você perdoa, se você rompe contato de vez, tá? O baralho não dá muitas indicações aqui, só fala de um sofrimento grande que aconteceu, né? Algo que também te fez guardar muita mágoa, muitas pessoas, inclusive, aqui podem ter passado até algum problema financeiro por conta disso, né? Vejo uma pequena escassez financeira, que é uma pequena dificuldade por conta das ações dessa pessoa, tá? Daí cabe a você, se você, né? Essa decisão, se você vai retornar com essa pessoa pra tua vida ou não. Ó, pai algum fala assim, tem alguém aqui que talvez pode tá vivendo um pouquinho descompromissado, né? Descompromissado em que sentido? Você fala que quer fazer alguma coisa, mas é só da boca pra fora, né? Não tem ação envolvida, vem uma bronca aí, tá? Então, prepare-se. É, às vezes tá muito no oba-oba, tá muito na, na festa, na diversão, só quer curtir. Pai algum fala assim, é momento de você parar, de você colocar os pés no chão e de você planejar algo na tua vida, tá? Pode ser pra você, né? Pode ser pra uma pessoa também que conviva com você, é uma pessoa um pouquinho mais jovem, né? É, aqui se a gente for pegar uma faixa etária, uma pessoa ali entre 30 e 40 anos, né? Uma pessoa que não tá levando a vida a sério, tá achando que uma hora ou outra, né? Vai bater uma mega cena na tua porta. Então, pai algum fala assim, ó, hora de você parar, hora de você repensar, tá? Hora de você refazer os teus planos ou você fazer algum plano, tá? Tem gente aqui que vive muito, né? Ou você ou essa pessoa que eu tô te falando, né? Vive muito no escapismo, ou a pessoa também pode estar vivendo muito de status, né? Então, pai algum fala assim, ó, vamos colocar o pezinho no chão, vamos fazer plano porque as coisas não caem do céu, né? Desafio todo mundo tem e, né, tem gente aqui e infelizmente não somos, né, o alecrim dourado que veio com tudo pronto. Então, é hora de focar, tá? Se você tem essa pessoa aí do teu lado, né? Essa pessoa, às vezes é só aquela pessoa também que vive falando assim, ai, vai dar tudo certo, sabe aquele excesso de positivismo, né? Vai dar tudo certo, as coisas vão se resolver, mas a pessoa não move uma palha. Então, não é só o tal do pensamento positivo, é pensamento positivo e ação positiva, é ação direcionada, é atitude direcionada pra você conseguir o que você quer, tá? Então, precisa de foco. Tem situações aqui, ó, que vocês precisam deixar ir ou que essa pessoa que tá aí ao teu redor precisa deixar ir, tá? Talvez esteja focando num passado, talvez esteja vivendo de ilusões também, achando que magicamente as coisas vão melhorar, tá? Então, pai algum fala, deixa essa situação embora, né? Muda o teu foco aqui, não é só fazer plano, não é só ter objetivo, é traçar, né, um caminho pra você alcançar o que você quer, tá? Então, tem um puxãozinho de orelha que ou é pra você ou é pra essa pessoa que tá aí próximo, tá? Bom, é pai algum aqui, né? Ele vem trazendo também excelentes notícias no campo financeiro, né? Aqui parece que alguém vai receber alguma herança, alguma coisa que tava bloqueada, esse dinheiro sai, tá? Tem uma entrada de dinheiro muito bom, né? E aqui eu vejo você comemorando esse dinheiro, né? Você vai fazer planos com esse dinheiro, tá? O pai algum só fala assim, né? Cuidado na pressa, né? Talvez na pressa em resgatar. Por que pressa? Vamos supor que você recebe uma herança e é uma casa, é um imóvel, você tem que vender. Então, às vezes, você vai com tanta sede ao pote que você nem pensa, você se desfaz desse bem por qualquer valor, né? Ou por um valor muito inferior do que ele vale. Então, cuidado com a pressa, cuidado com a agitação. Ele fala, pensa, tá? Pensa nas atitudes que você vai tomar, pensa no negócio que é oferecido pra você, tá? É claro, né? Sem apegos, sem querer um valor mirabolante, mas também não aceite menos do que esse bem aqui vale, tá? Vamos ver o que mais que pai algum vem aqui trazendo pra vocês. Já caiu aqui, eu vou aceitar. Tem muita comemoração em grupo também, tá? Comemoração em família, mesmo que a sua família seja uma família pequena, tá? Eu não tô vendo festa, né? Festa, churrasco, essas coisas, mas você comemora com os que são próximos a você, né? Tem celebração aqui, tá? Ó, pai algum fala de uma pessoa aqui que possivelmente, né? Que tá mostrando algum sintoma, que tá doente, né? Essa pessoa talvez esteja mais com uma lentidão maior, uma mobilidade mais limitada. Ele fala assim, ó, claro, procurar um médico, né? Pra saber o que que tá acontecendo, mas ele também fala pra procurar, tipo, um psicólogo, alguém, né? Algum profissional nessa área, tá? Não é só físico, né? Ele fala que tem algo emocional aqui, algo psicológico que precisa ser tratado, tá? Isso não é pra você, isso é uma pessoa próxima, tá? Olha, de novo, né? Pai algum vem falando de vocês saindo de uma situação, eu acho que aqui é um grupo pequeno, né? Mas tem pessoas, né? Que estão vendo essa leitura, que estão numa situação financeira, é muito complicada, é uma situação muito difícil e pai algum vem falando, acalma o teu coração, porque a solução tá um passo, tá? Tem uma prosperidade entrando na tua vida, né? Tem um sucesso, tem algum caminho que vai te levar à estabilidade financeira, tá? Então ele fala, calma o teu coração, foca aí nos teus planos, como a gente acabou de falar, né? Foca pra realizar tudo isso, porque aqui é como se o universo abrisse as portas pra você, eu te mostrasse um caminho pra que você conseguisse realizar o que você quer, tá? Principalmente no que diz respeito aqui a dinheiro, então tem uma dívida enorme aí, não tá vendo uma luz no fim do túnel? Pai algum fala assim, ó, essa luz vai acender, tá? Então confia, né? Confia que a solução vai chegar, tá? Lembra da nossa frase, né? A porta que Deus abre, ninguém fecha, tá? Isso aqui só é reforçado por essas cartas, tem realização pra vocês, né? Tem felicidade no caminho de vocês, principalmente felicidade que vem aqui no campo financeiro, uma alegria, né? Alguma coisa que te preenche, uma resolução muito boa, então confiem, confiem que tem solução, muita gente aqui, inclusive já entregou os pontos, né? Mas pai algum fala que não, né? Mantenha aí, claro, a positividade, né? O pensamento positivo mais atuação, tá? Tem sucesso, tem solução, tá bom? E aqui, ó, aparece assim, né? Tem uma oportunidade, né? Uma oportunidade excelente, algo que talvez você não tivesse imaginado, tá? Então vamos aqui no campo financeiro, né? Vamos supor aí que você esteja buscando uma colocação aí profissional, tá? Aparece uma oportunidade, né? Algo que a princípio você vai precisar de coragem, você vai precisar de persistência, né? Vai pensar bastante, tá? Se você aceita essa oportunidade ou não, tá? Muitas pessoas aqui, essa oportunidade pode ser num lugar distante de onde você mora, e aqui é distante mesmo, né? Pode ser outro estado, pode ser, às vezes você mora numa cidade muito grande, né? Que nem São Paulo, de um extremo ao outro é muito complicado, né? Ou às vezes de algum extremo da cidade até o centro, depende da tua forma de condução, dos horários, é muito complicado pra você chegar. Então pai algum fala aqui até inclusive de uma mudança, né? Uma mudança por conta da tua parte profissional. Ele fala que a princípio é uma oportunidade que você pode falar nossa, é cansativo, é penoso, né? É muito difícil pra mim, mas ele fala que não é difícil, ele fala que é um desafio que está sendo colocado no teu caminho e você vai cumprir com maestria, tá? Inclusive essa mudança que está pra acontecer, pode ser essa mudança de casa que eu estou falando, inclusive de estado pra muitas pessoas, é uma mudança, é como se já estivesse programada aí no teu caminho. É algo programado pra acontecer. E seria excelente se você pudesse aceitar, tá? A energia aqui é extremamente positiva. Pai algum fala assim, ó, você vai descobrir uma força que você nunca imaginou que tivesse, né? Aqui a gente tem, é como se fosse, ou é uma orixá feminina, ou é uma deusa, eu não sei, tá? Mas pra quem tá assistindo essa leitura número um aqui, tem uma força feminina que não é do nosso plano, né? É uma força feminina espiritual, não é uma entidade, eu vejo algo como uma deusa, como um orixá, como uma santa até, né? É que parece que ou você fez algum pedido, fez algum contato, fez alguma promessa, e essa deusa aqui, ela vai te direcionar, tá? Ela está ouvindo sim os seus pedidos, tá bom? Vamos ver o que mais que pai algum traz aqui. Deixa eu só conferir a minha câmera. É, gente, muita força, muito equilíbrio chegando no caminho de vocês, tá? É, pai algum vem falando de vocês expandindo, de vocês crescendo, né? A gente tem um rei de paus, uma imperatriz e um três de paus, né? Quer mais crescimento, quer mais fertilidade, quer mais fogo, né? Mais vontade de fazer as coisas do que isso, né? Aqui a gente tem três cartas extremamente positivas. Você vai ter, inclusive, uma nova ideia, né? Vamos ver o que essa nova ideia traz, tá? É, uma nova ideia sim, né? Algo que vai te direcionar muito, algo que vai... Te levar a outro patamar, tá? Essa nova ideia, né? Essa nova, a gente pode falar uma clareza mental, inclusive, né? A gente tem um as de espadas aqui, tá? É uma nova ideia, é um pensamento mais direcionado, é um pensamento mais limpo. E, inclusive, o as de espadas vai falar pra vocês, tem uma decisão muito acertada na vida de vocês, tá? Uma decisão que vocês vão tomar. Pra muitos, essa decisão envolve casos de justiça mesmo, né? Justiça, né? Juiz, advogar, tá? Ou é um acordo que você aceita, ou é, inclusive, uma vitória que você tem, tá bom? Pai Ogum vem falando assim, ó. Muito foco, muito desejo, muita vontade. Cuidado com o perfeccionismo, tá? Porque, assim, às vezes você quer fazer tudo muito bonitinho, tudo muito perfeito. E você acaba não fazendo nada. Então, ele fala, começou alguma coisa, não tá do jeito ainda que você quer, ele fala que vai ficar. Mas não é pra você ficar voltando a etapa toda hora, tá? Pai Ogum fala, siga em frente, tá bom? Tem outra situação aqui. Uma situação que envolve discussões, decisões muito complicadas. Pode ter tido muita briga, eu tenho mentiras envolvidas aqui, né? Pessoas dissimuladas e talvez pessoas que você tenha brigado muito ou tenha entrado em confronto. Confronto de bater boca mesmo, de falar. Pai Ogum fala assim, dá uma trégua, né? Dá uma trégua porque, infelizmente, é isso que essa pessoa tem pra oferecer pra você. E você tá num outro patamar de vida. Você tá entrando, né? Num outro caminho de vida, né? Tem muita melhoria, tem crescimento, né? Tem mudanças financeiras muito positivas. Então, Pai Ogum fala, não compensa você ficar brigando, né? Coloca o teu foco, né? Usa essa clareza mental que ele tá trazendo aqui pra você. E coloca o teu foco no que é importante pra você nesse momento. Não em briga, não em ficar medindo força, não em confronto, tá? Vamos ver o que mais que o Pai Ogum quer que vocês saibam. É, Pai Ogum vem falando realmente. Que é hora de mudar, de se refazer, tá? Olha, aqui veio uma mensagem muito espiritual pra vocês. Ele pede tranquilidade, ele pede um pouquinho de relaxamento, né? A gente vê muita atividade mental aqui. Então, ele fala assim, em algumas horas, né? Do teu dia ou em algum momento desse processo todo, é necessário que você pare, tá? É necessário que você medite, que você relaxe, que você faça as tuas conexões com o plano espiritual, tá? Quando ele tava embaralhando, eu pedi uma mensagem muito voltada ao campo espiritual, pelo menos dessa leitura número um, né? Porque não falamos muito de espiritualidade aqui. E o Pai Ogum vem falando, relaxa, medita, né? Presta atenção na conexão que você faz com o plano espiritual, com a tua família espiritual, né? Principalmente, né? A gente viu a presença de uma divindade, né? De uma deusa, de uma santa nessa leitura. Então, o Pai Ogum fala, presta atenção, né? Medita, relaxa, sim, mas assim, presta atenção no sentido de você estar aberto pra receber as mensagens, né? Pra receber as respostas que você precisa, que você vem procurando, tá? No plano espiritual. Você, mais do que nunca, que sim, tá nesse processo de despertar espiritual, ou tá aí num crescimento da vida espiritual, tá se desenvolvendo, tá entendendo mais como é que funciona, né? A gente tem a carta aqui, a gente tem o sétimo chakra, né? Que é a nossa comunicação com o plano espiritual. E a gente tem a carta aqui que fala que é a porta do espírito, né? A porta para o espírito, tá? Então, é muita conexão, né? E tem a carta aqui do descanso, da meditação. Então, a meditação pra você se conectar com tudo isso, tá? E não é uma hora, gente. É cinco minutos, dez minutos que você dedique do teu dia, né? Num momento ali calminho. Que você fala, nossa, agora eu vou dar uma relaxada, dar uma meditada. Trabalhar a minha vida espiritual. Como a gente sempre fala aqui no canal, a nossa vida espiritual, né? Como todas as outras áreas da nossa vida, é algo que tem que ser trabalhado todo dia. É como se alimentar, é como tomar banho, é como cuidar da nossa casa, tá? Então, a espiritualidade é a mesma coisa. Então, o pai algum fala pra vocês terem uma frequência, tá? Terem uma frequência nesse contato espiritual, porque tem o despertar, tem uma conexão, né? E pra muitos aqui, vocês vão descobrir um poder de cura, tá? Pode ser, não tô falando de cura física, pode ser que você seja um canalizador de uma energia, pode ser que você trabalhe com essas terapias holísticas também, sei lá, florais, mesa radiônica, enfim, tá? O pai algum fala dessa descoberta, né? E se você tem essas ferramentas, se você conhece e não faz uso, ele fala que é hora de você colocar em prática, tá certo? Bom, pessoal, sucesso pra você que escolheu a opção número 1, que pai algum aí abre os teus caminhos, te abençoe. Gratidão pra você que escolheu essa opção. E vamos agora para a opção número 2, que é a sodalita azul. Deixa eu beber um golinho de água e vamos lá. Vamos lá. Opa! Opa! É, pai Ogum hoje Tá com vontade de falar de dinheiro pra vocês Vamos ver o que mais Que ele traz ali, né? Já abriu aqui com Um pagem de ouros Vamos ver o que mais que ele traz junto A esse page Ó Ele fala aqui, ó Tem alguém tentando colocar em prática algo novo Algum projeto novo na vida É, e ao mesmo tempo Algo que envolve dinheiro, pode ser um novo negócio Pode ser um curso, pode ser uma faculdade É algo que você tá investindo Pra ter uma rentabilidade lá na frente Pra que isso se reverta em dinheiro Tá? E pai Ogum fala assim, tem alguém Que tá indo contra você Alguém que tá tentando te desestimular Nessa caminhada O pai Ogum fala assim pra você Não é pra você desistir Tá? Ele fala assim Siga em frente É, esse plano Essa ideia que você quer, né? Isso que tá muito latente aí na tua cabeça Na tua vida, nesse momento Ele fala que isso vai dar muito certo Tá? Então ele fala É, de você Precisar Primeiro Resgatar o teu poder Pessoal Tá? É, ele fala assim As decisões São suas Às vezes Você pode pedir Muita opinião Pros outros E os outros Acabam sempre Desestimulando Aqui eu vejo Pessoas que não são muito Incentivadas Que não são muito Estimuladas A fazer o novo A se arriscar um pouquinho Tem risco? Claro que tem risco Tudo tem risco Na nossa vida Tá? É, mas o caminho aqui É um caminho solitário É um caminho sozinho Aonde você vai aceitar É Passar por esses desafios E Pai Ogum fala assim Confia porque você vai passar Tá? É, Pai Ogum vem falando De muita Muita energia mesmo, né? A gente tem aqui, ó É, aqui a gente tem Uma rainha de paus Né? Aqui de novo Uma rainha de paus Como a sacerdotisa Também pode ser Uma deusa Pode ser uma divindade, né? É, algo que você cultue Que tá te direcionando Que tá Parece que te impulsionando Né? Pra que você saia É, dessa situação De Precisar da opinião Dos outros Tá falando de você Retomando principalmente O teu poder Né? Da descoberta desse poder Ou da retomada mesmo Tá? Então, Pai Ogum Tá falando O teu caminho é muito solitário E o teu crescimento Aqui vai ser rápido Então, assim Para de dar satisfação Para os outros Para de dar o poder Para os outros Para de pedir a opinião Tá? Faça pela tua cabeça Os teus planos Estão certos Claro, gente Sempre vai ter que ter Um ajuste aí No meio do caminho Mas tem muita força Pra você Tá? É, tem muito direcionamento Tem sucesso Nesse novo plano Nesse novo projeto Que você tá querendo Colocar em prática Né? Eu falei pra vocês Aqui que pode ser Um plano profissional Pode ser inclusive Uma mudança Tá? Às vezes você quer mudar de casa Às vezes você quer comprar um carro E alguém sempre desestimula você Ao crescimento Pai Ogum tá falando que não E tá falando que essa deusa Né? Essa santa Enfim Essa divindade aqui Feminina Ela te impulsiona Ela te direciona E ela ajuda você A acelerar Os acontecimentos Né? Então, assim Agarra aí a tua meta E vai em frente Não é pra você ficar Dando ouvidos E ainda caindo Na energia negativa Das outras pessoas Tá? Guarda segredo Tem um novo caminho Na tua vida Um novo caminho Começando É um caminho Muito individual Um caminho Muito solitário Que você não precisa E nem deve compartilhar Com as outras pessoas Tá? 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 É Pra muitas pessoas Aqui, ó Você passa, né? Por essa falta De estímulo Essa pessoa Que te coloca Pra baixo Que sempre fala Que as coisas Não vão dar Certo Pra muitos Aqui é uma Mulher Tá? E pra alguns Acredito que Numa quantidade Muito menor De pessoas É um homem Tá? Esse homem Aqui Ele tem uma Qualidade Assim É uma pessoa Duas caras Na verdade É aquela pessoa Sabe aquele Típico, né? Aquela pessoa Que é um Fofo na rua E é o cão Dentro de casa É mais ou menos Isso Tá? Aqui a gente Tem um 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 rei de paus Meio negativo Né? Então uma pessoa Meio Que gosta de dominar Uma pessoa Um pouquinho tirana Tá? Que fala Aquela pessoa Que fala pra você Não é aquela pessoa Que te instrui Aquela pessoa Que já bate o martelo E fala Ó, não vai dar certo Né? Não dou três meses Pra você falir Não dou três meses Pra você bater esse carro Né? É Então Procure não compartilhar Né? Os seus planos E principalmente As suas vitórias Tá? Pode ser Alguém do teu convívio Muito próximo Pode ser Aqui família Pode ser pai Pode ser mãe Né? Pode ser É Até parceiro Parceira Né? Então É Pai Ogum Tá falando Guarde isso Pra você Tá? É Pai Ogum Tá falando Assim ó Vai surgir Inclusive Uma nova oportunidade Aqui na tua vida Né? Na vida financeira Tá? É Algo que você Vai ter que meio Que fazer um alabarismo Tá? Então Vamos supor Que hoje Você tem um emprego Fixo Vai te aparecer Vai te aparecer Algo paralelo Pode ser que você Aceite um segundo emprego Segundo emprego Mesmo Tá? Ele fala que esse segundo emprego Pra você É temporário É puxado? Pode ser puxado Mas talvez seja necessário Pra você Melhorar tua condição financeira E pra você conseguir Alcançar o que você Tanto deseja Tá? Ele tá falando sim De crescimento financeiro Ele tá falando de vitória Né? É Aqui ó Tem uma Tem uma Uma briguinha aqui Né? Aqui tem um casal Que é um casal mais velho Que pode se desentender Tá? E assim É um casal muito oposto Aqui me mostra É Aqui é um casal Um homem e uma mulher Né? E aqui me mostra Um homem que é extremamente fofo Né? Extremamente carinhoso Né? Aquela pessoa que gosta de cuidar Aquela pessoa que é amiga Aquela pessoa mais equilibrada E a Né? A companheira aí Desse Desse Dessa fofura aqui De pessoa É uma pessoa mais fria Né? É uma pessoa mais difícil É uma pessoa um pouco intolerante Tá? Então por que o jogo Tá mostrando isso? Porque pode ter Né? Alguma encrenca aí Entre esse casal E o jogo fala pra você É Pode ser que você Entre no meio aí Pra tentar conciliar De alguma forma O jogo não tá falando Pra que você não se envolva Né? Se você tiver algo muito próximo A você Com essas características O jogo tá falando Que aqui talvez você tenha A possibilidade De ajudar A dar uma Acalmadinha Né? De colocar Panos quentes De fazer principalmente Essa mulher um pouco Mais difícil Tirar o pezinho Meio que cortar As asinhas dela E fazer ela pensar Tá? Então se você Tiver Né? Isso próximo a você Se você for se envolver Não é pra você sair Gritando com todo mundo Né? Pai algum fala assim Vá Pelo viés aí Da conciliação O viés da Amizade Né? Aqui parece mais um casal De idosos Que às vezes tem que pegar Os dois pela mão Né? Colocar sentado Né? Tipo criança E explicar o que acontece Tá? Mas você está com um poder Conciliatório Né? Acho que existe Né? Muito grande Né? Então de colocar paz Em alguma situação Né? Na briga principalmente Desse casal Tá? É Pai algum fala aqui Também Né? De uma situação Extremamente pesada Finalizando na tua vida Eu não sei que situação É essa Né? Eu não sei aonde Que você se envolveu Tem uma finalização Aqui É Acredito que não seja Para todo mundo Claro né Gente É uma leitura coletiva Eu sempre falo Adapta aí Para a tua vida Tá? Então Pai algum Ele fala aqui Dessa situação Que finaliza Dessa situação Que acaba Tá? É As feridas profundas Que ficam Dessa Dessa situação Né? Dessa Desse acontecimento Aqui Elas vão sim Elas começam A ser cicatrizadas Você começa A entender Muita coisa Também E você começa Um processo De autocura Muito intenso Muito grande Isso vai te fazer bem Isso não vai te fazer Reviver as dores Que você já passou Tá? Aqui É rumo ao futuro Não rumo a ficar Remoendo passado Inclusive Pai algum Fala de pessoas Que possam Ter passado Alguma situação Semelhante A sua Tem uma união Muito grande Mas não para chorar As pitangas Né? Não para falar Ah eu passei por isso E o outro fala Ah eu sofri mais Né? Não é competição De quem Se ferrou mais Na vida Pai algum Fala que é Como se fosse Um grupo de apoio Tá? Isso vai te fazer Muito bem Para você sair Dessa situação Tá bom? Vamos ver O que mais Que Pai algum Traz aqui No teu caminho Aqui tem Uma felicidade Conjugal Hein? Assim Essa felicidade Em relacionamento É Tem uma Renovação Muito grande Acontecendo Tem um novo Ciclo Nossa aqui Mais do que nunca Né? Tem um novo Ciclo Aí Na tua vida Afetiva Na tua vida Conjugal Tá? E Pai algum Fala assim Ó As coisas Vão Aqui é para quem Está com problemas Mesmo Né? Está com relacionamento Está com problema Pai algum Fala de situações Emocionais Né? Que estão sendo Resolvidas Né? Que vão ser Resolvidas Literalmente Colocar os pingos Nos is Aqui tem uma Reconciliação Muito bonita Para acontecer Né? Tem uma Parte Aí tem Alguém que gosta Muito de você E que luta Muito por você Então não é Momento de você Fechar as portas Para essa pessoa Tá? É momento de Lutar por esse Relacionamento Né? Pai algum Fala aqui que é Um relacionamento Que vale a pena Né? Um relacionamento Que precisa Persistir Tá? Vocês passaram Por uma fase Aqui De muito Trabalho De muito Cansaço De situações Muitas situações Externas Que afetaram O relacionamento Tá? E daí ele Fala É... Pare e pensa Um pouquinho Né? Tem perdão Envolvido Eu não estou vendo Traição Gente Tá? Aqui é muito Difícil ver Traição Nesse contexto Mas às vezes Sei lá Problemas financeiros Né? Problemas com Às vezes tem Um ex-maluco Uma ex-maluca Que ficou enchendo Saco Às vezes a família Também perturba Muito E acabou Meio que Distanciando Cria situações Pra distanciar Pra tentar Afetar a vida Conjugal A gente vê Que essa vida Conjugal Foi afetada De alguma forma Mas tem Essa solução Aqui Tem essa Reconciliação Tá? Agora eu vou Falar outra coisa Né? Invertendo aqui A situação Tem pessoas Que hoje Estão vivendo Muito bem Sabe quando você Tá no ápice Né? Da tua vida Afetiva Pra quem Está em relacionamento Tá? Friso muito bem Isso Então às vezes Você tá no ápice Da tua vida Conjugal Na tua vida Afetiva Pode ser que O externo De novo Também não é Traição Pode ser que Alguém comece A te exigir Demais E essa exigência É pra afetar Teu relacionamento Né? Então às vezes Pode ser que Você tenha Uma família Que te exija Demais Que fale pra você Ah, preciso que você Faça isso por mim Ah, sei lá Me leva lá na esquina Ah, vamos comigo Em tal lugar Aí precisa levar Fulano no médico Você que vai Aí precisa levar O cachorro no pet shop Sabe? Quando você fica Sobrecarregado Né? E com coisas Que não são suas ainda Então pai algum Fala olho aberto É Cuida É momento de você Cuidar da tua Própria vida Eu não tô falando Que não é pra não ajudar Né? Mas é a tal história Tudo tem limite Você ajuda Quando você pode Tá? Pai algum Aqui tá falando De algum sentimento Também Né? Engraçado Falamos aqui Na mão de carta Anterior E ele tá falando De algum sentimento Que realmente Vai ser ressignificado E precisa ser Ressignificado Tá? Aqui ó Pra algumas pessoas Pode mostrar Uma reaproximação Aqui não é afetiva É também uma reaproximação Mas essa reaproximação Assim Parece que como se ela Abrisse a ferida Que já tá cicatrizada Em você Tá? E Ficasse pior Então cuidado Com quem tenta Se reaproximar Com quem tenta Trazer você de volta Para o convívio Ou entrar de volta No teu convívio Né? Isso é diferente A leitura número um A gente teve uma situação Semelhante E aqui pai algum Fala pra vocês Cuidado Cuidado Onde você não teria Que cutucar novamente Então cuidado Com essas situações De passado Que tentam Ressurgir na tua vida Tá? Aqui tem um novo ciclo Na tua vida Mas é um novo ciclo Que precisa ser positivo Você não pode Voltar Tá? Você não pode Retroceder É isso que pai algum Quer que você saiba Nesse momento Vamos ver O que mais É Ó O pai algum Vem falando aqui Tá? Que é assim Essa tua vida De altos e baixos Emocionais É Essas situações Que vão e voltam Um dia você tá bem Um dia você tá ruim É Uma semana você tá excelente Outra semana você tá lá No fundo do poço Ele fala assim É Você precisa Trabalhar pra colocar Um ponto final nisso Tá? A tua vida não vai andar Como você planeja Enquanto você não colocar Um ponto final nisso Tá? Principalmente Quando as pessoas Se aproximam de você É Com a intenção de Fofoca De futucar Às vezes não é nem Futucar a tua vida É futucar a vida do outro Tá? Então Pai algum Tá falando assim Tem situações aqui Que você precisa Dar um basta Tá? Já deu Né? Precisa fazer Essa roda girar Mas essa roda girar Pra frente Porque às vezes Você tá num caminho Muito bom Você tá firme Você tá aí Estabelecido Mas vem alguém E tenta Te fazer voltar Então pai algum Fala Portas do passado Estão fechadas Né? Não é pra você Reabrir Tá? E muito a ver Gente Aqui não tem muito Como escapar Mas aqui tem muito a ver Com Muito ligado A questão Familiar Tá? Ó Tem alguém aqui Que tá planejando É Ou uma A intenção que dá Assim É algum esporte radical Tá? Alguma coisa meio radical Na vida O aviso é assim Muito cuidado Tá? Muito cuidado Porque aqui Pode dar ruim Né? Sei lá Vou pular De paraquedas Né? Vou Numa Num parque de diversões Ultra radical Pai algum Fala que Né? Espera um pouquinho Espera um pouquinho Que você não tá Nessa energia Eu tô vendo Alguém aqui Que pode ter o dia a dia Bloqueado Porque pode sofrer Aí um Um pequeno acidente Né? Eu não vejo gravidade Mas é algo Que te bloqueia Né? Às vezes você quebra o pé Não é algo Às vezes com tanta gravidade Quando não precisa De uma cirurgia Mas Às vezes você fica Sei lá Trinta Quarenta dias Sem poder se movimentar Algo trava a tua mobilidade Aqui Essa é a palavra Tá? Então cuidado Onde você se envolve Cuidado com esse espírito Aí mais jovem Com esse espírito É Meio radical Tá? Vamos ver aqui mais Ó O Pai Ogum Tá falando aqui Cuide Um pouquinho mais Da tua espiritualidade E assim É pra você cuidar A hora que você For deitar Aqui você tá sendo Tem muitas pessoas Sendo atormentadas Por sonho Tá? Na verdade Por pesadelos Né? É E aqui pode ser Pesadelo que te Te leva Pra um passado Assim Muitas pessoas Estão tendo visões Inclusive de outras vidas De outras existências Pra quem acredita nisso Tá? Então o Pai Ogum Tá falando Ó Você precisa Passar ali a noite Quem tem cama box Coloca no chão Então abre um espacinho Coloca no chão E todo dia E todo dia E todo dia Você vai lá E despeja Essa água Quando você acordar Pode ser no vaso sanitário A noite faz A mesma coisa Tá? Até você sentir Que esse enrosco espiritual Aqui foi embora Essa perturbação noturna Foi embora Tá? E sempre mantenha Um copinho de água Pede pro teu anjo da guarda Faz uma oração Pede proteção E pede pra ele Coloca a mão em cima Do teu copo Lá na hora que você for dormir Chama o teu anjo da guarda E pede pra ele Colocar o remédio necessário Independente Qual seja a cura Que você precisa Pede pra ele Colocar Nessa água Pra ele fluidificar Essa água Pra você Na hora que você acordar Acorda Não sei Se você faz As tuas orações Na hora que você acorda Mas acorda Pelo menos agradeça Toma essa água Vai lá E despeja O copinho com sal Vocês vão ver Que vai mudar Bastante a energia De vocês Tá? Esse rei Tá pulando Faz tempo Ó Ô Lelê Aqui tem uma Verdade dolorida Que vai aparecer Na tua vida Quando a gente fala Verdade dolorida As pessoas Logo pensam Ai, né Minha mulher Tá me traindo Meu namorado Tá me traindo Não, gente Tá? Talvez é algo Que você até Tenha buscado Há algum tempo Tá? Mas é uma Verdade dolorida Que vai te liberar Algo no campo Emocional Tá bom? Vai te trazer Uma nova abertura Inclusive No campo emocional E sabe o que Que essa verdade Vai trazer pra você? Primeiro Vai fazer você Sair de muito conflito Tá? Vai fazer você Sair de muito conflito Você vai atender A se defender Emocionalmente E essa verdade Parece que vai trazer Mais um equilíbrio Entre a razão E entre a emoção Né? Não sei se vocês Você que tá ouvindo Aí é mais emocional Ou é mais racional Né? Às vezes aquela Manteiga derretida Que qualquer coisa Toca o teu coração E você acaba Desabando aí A chorar Né? As coisas te emocionam Às vezes num grau Muito intenso O pai algum Tá falando Tá? Que algo Né? Essa verdade Essa revelação Vem pra tua vida E faz com que você Consiga É uma história Meio estranha Né? Mas ele te leva Pra um equilíbrio Né? É um equilíbrio Entre razão E emoção Tá? Mas aqui que tem Uma verdade Alguma coisa Que inclusive Falei pra vocês Não é uma coisa gostosa Mas é algo Que tira vocês De um conflito Muito grande Tá? Pra muitos Pode ser um conflito Interno É gente Pode ser que muitos Tenham sofrido Um golpe financeiro Aqui Tenham roubado De alguma forma Tenham sido roubados Furtados De alguma forma Pode ser isso Pode ser uma grande dor Realmente No campo das emoções Algo que você Uma mentira Que você desconfiava E não teve comprovação Até hoje Essa comprovação Vai surgir pra você Tá? Pra fechar isso aqui Pai algum Fala assim Ó Não Se limite Vocês estão Se limitando Vocês estão Limitando A capacidade De vocês Tá? Tem pessoas Muito capazes Pessoas Inteligentes Né? Que tem uma mente Aí Brilhante E vocês estão Se limitando E às vezes Por conta do outro Ou às vezes Estão muito na defesa É Sabe aquele tipo De pessoa assim Que a gente fala Nossa fulano Como você trabalha bem Como você tá bonito Hoje a pessoa fica Ai não Imagina Não sei o que Né? Fica na espécie de Defensiva Não aceita às vezes Bem um elogio Claro que isso pode Ter uma raiz Aí mais profunda Mas pai algum Fala assim Você tem que aprender A trabalhar isso Né? Tem que aprender A aceitar os elogios E tem que aprender A não se limitar Tá bom? É Não se limite Na hora de colocar Tudo que você precisa Em prática E não se limitar Também É Na tua vida emocional Tá? Quem tá sozinho É pra aparecer Uma pessoa Né? Aí dentro Dos próximos dias Não demora Tá? Só que assim Você vai olhar Vai falar Nossa Né? É Não é a pessoa Que eu esperava Não é o meu príncipe A minha princesa É Pai algum Fala assim Não perca oportunidades Mude a sua visão Tá bom? É Quando você dá A oportunidade De pelo menos Você conhecer A pessoa É Mais ou menos assim É Atirou no que viu E acertou no que não viu Né? E no que você vai acertar É muito melhor Tá? Então Quebre essas crenças Quebre aí Esses pensamentos Que você tem Esse pensamento fixo Que você quer Algo muito fechado E se abra E se abra Para o novo Tá? Tem algo novo Surpreendente Aqui na tua vida Na questão de relacionamentos É uma pessoa Muito sensata É uma pessoa Muito séria Que vai ajudar você Inclusive A crescer É uma pessoa Que vem Para apoiar É uma pessoa Que vem Para somar Para te incentivar Para te elogiar Tá? Então Pai algum Fala para vocês Não espere Menos do que isso Num relacionamento E seja Esse tipo de pessoa Também Que apoia Quem está do teu lado Tá bom? Vamos tirar aqui O Energi Para finalizar Ó Pai algum Ele fala assim Tem alguém Tá? Que tá Tem alguém Que desencarnou Aí na tua família É E que você fica Chamando muito Por essa pessoa Tá? Ou fica conversando Falando que está Com saudade Que não era a hora Que essa pessoa Não deveria ter ido Tá? Pai algum Fala que você Tem que parar Com isso Imediatamente Tá? Você quer fazer A tua homenagem Você quer fazer As tuas orações Sem problema Mas de certa forma Você causa Preocupação Em alguém Que está buscando Aí Uma cura Alguém que está Buscando uma evolução Tá? Então Pai algum Fala É Manda rezar uma missa Se essa é tua crença Se o falecido Aí a falecida O desencarnado Também tinha Esse tipo De crença Tá? Visite Às vezes a pessoa Está sepultada Vá ao túmulo Leve flores Acende uma vela Lá no cemitério Siga aí Os teus ritos A tua crença Mas é pra você Parar De se lamentar Ou de ficar Eu estou com saudade Por que você foi embora Isso vem muito forte Tá? Eu acredito Que isso não seja Pra todo mundo Isso é uma mensagem Muito limitada Muito Pra um grupo Muito limitado Mas assim Deixa aí o teu ente Querido na evolução dele Você tem que lembrar Com saudade E não com lamentação E pelo menos Nesse momento É Não ficar pedindo Também pra que Quem está do lado De lá Te ajude Na tua vida Aqui Tá? Essa pessoa não está Nesse momento Tá bom? Bom Pra finalizar Pai Ogum fala Tá? De vocês Realmente se desprendendo De muita coisa De muita situação Se desapegando Né? Acabei de falar pra vocês Desapegar de padrões Quebrar crenças Pai Ogum fala que Esse é teu caminho Às vezes você fala Nossa Tá faltando o fio da meada Ali pra eu conseguir Alguma coisa Pra eu evoluir Pode estar aí Tá? É Aqui ó A gente tem um encerramento Né? Uma quebra de padrões Um desapego Encerramento de ciclo Muito grande Né? Então Acredite que isso vai ser Muito positivo Pra você Tá? Reflita o que você Tem que manter Na tua vida O que você tem que tirar E aqui é muito mais No campo das tuas ações E dos teus pensamentos Tá? É Pai Ogum vem pedindo Né? Olha que legal Nós falamos lá Dos sonhos Né? Dos pesadelos Pessoas que não estão Dormindo bem É Pai Ogum Vem falando pra vocês Aqui ó É Procure sua defesa Tá? Aqui tem realmente Energia negativa Né? Energia até um pouco mais É Agressiva Tentando Desestabilizar você Principalmente quando vocês dormem Porque quando a gente dorme Às vezes a gente tá um pouquinho Mais vulnerável Tá? Então Pai Ogum fala assim Cuide aí Né? Dessas energias Cuide É Isso aqui tá muito voltado Pra aquela questão Do sono Que eu falei pra vocês Tá certo pessoal Essa foi a opção 2 Espero que eu tenha ajudado De alguma forma Gratidão A você que assistiu A leitura até agora Gratidão a você que assistiu As duas e ficou comigo Até o final do vídeo Desejo que Pai Ogum Aí abençoe a tua vida É Que abra os teus caminhos E que te proteja Tá certo? Fiquem todos com Deus E a gente se encontra Em um próximo vídeo Tchau, tchau